Oi gente, tudo bem? Gente, eu quero ensinar hoje a vocês um estojo que a professora do meu menino até me pediu, sabe? E eu achei legal os detalhes do estojo. Eu usei o molde do estojo Jumbo. Quem é do grupo dos moldes tem esse estojo lá, tá? Eu usei só a base, ok? A base de cima e a base de baixo. Olha que detalhe ficou. Tá vendo? Sabe como foi que eu fiz isso aqui? Sabe aquele viés de gorgorão que a gente faz acabamento? Pois é, eu estampei ele, entendeu? Ele pegou sublimação. Só que eu acabei estampando do lado errado. Eu estampei na parte de cima, tem que ser na parte de baixo. Entendeu? Na hora que dobra, tem que ser nesse lado aqui e não nesse. Então eu peguei e costurei por fora. Tá, ó? Passei a costura, nem sai, ó. Tá perfeito. Então quando você for estampar, você estampa do lado que dobra. Dobrou, aí você estampa aqui, ó. Não precisa dobrar. Deixa a parte de cima sem nada e estampa só a parte de baixo. Ou se você quiser, estampa os dois lados, que aí não tem confusão. Entendeu? Então bora lá, ó. Eu estampei até a emenda aqui, ó. Tá, ó. Vou tirar a circunferência. A minha circunferência, ó. Eu passei o vivo já na peça da tampa e vou passar o vivo na peça do fundo. Tá bom? Então, a minha circunferência, você vai retirar aí e você vai deixar um espaço de... De quê? Acho que aqui tem... Tem oito centímetros, tá? Só que aí eu botei dez porque tem a costura. Ó. Eu vou pegar um cristal. Tá vendo? Ó, faço a circunferência. Eu não... Ó, eu quero que vocês façam a circunferência pra fazer o tamanho que vocês querem, tá? Ó. Tá vendo esse espaço aqui, ó? É o espaço que eu vou botar de emenda, ok? Vou passar logo o vivo. O vivo não. Vou passar logo o zíper pra vocês verem como é que eu vou fazer. Ó como é que eu vou fazer. Pra poder eu não perder isso aqui, gente, que eu não vou perder de jeito nenhum. Eu vou botar frente com frente porque foi dois pedaços de quarenta e oito centímetros. Porque é o tamanho da minha folha. Vou só dar uma costura aqui, ó. Passei o retrocesso, retirei. Pronto. Só pra poder dar continuidade. Tá? Aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio, ó. E vou passar uma costura assim, ó. Nesse aqui, se tivesse correto a estampa, eu ia costurar assim, ok? Mas como não tá, eu vou fazer assim pra poder não perder o meu material. E eu não tô afim de ir estampar de novo. Entendeu? Eu vou passar a costura na parte de baixo. Tá, ó. Passar aqui a costura. Ah, Andréia, por que a gente estampou de novo? Não, porque amanhã eu não vou ligar a minha prensa grande só pra fazer isso aqui. E se eu perder o jeito de gravar isso aqui, eu vou e não gravo mais. Aí é complicado. Eu gosto de gravar as coisas quando a gente tá inspirada. A gente aparece o modo de gravar mais fácil, entendeu? Mas aí vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso aqui é pra vocês verem que a gente também erra e pra gente não perder o detalhe. Entendeu? Pra não perder. Você tá vendo? Pronto. Feito isso aqui, ó. Quando eu for dobrar esse cristal, é onde eu vou passar a outra costura. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Vou dobrar o cristal, ó. Venho com um zíper. Tá, ó. E vou passar aquela costura, ó. Tá vendo aqui? E vou continuar agora. Você acha que eu vou perder? É porque na hora eu tava fazendo as blusas e eu acabei não observando o detalhe que ia dobrar o gorgurão. Só por isso que eu errei. E eu não vou deixar de fazer nesse aqui, não. Oxe, eu vou desistir, por às vezes, pelo erro da gente e a gente acaba não fazendo nada. Então, sempre tem uma saída. Entendeu? Igual um louvor, né? Que diz da... Que diz assim... E tem, viu? Jesus, olha. Olha, ó. Fregou. Tá vendo, ó? Tá vendo? Essa parte ficou costurada. Essa parte aqui também, ó. Olha. Eu vou perder, meu povo. Vou nadar. Nem perigo. Olha só. Agora eu vou emendar a parte aqui, ó. Olha como vai ficar lindo esse tomorão. Eu vou pegar um pedaço do cristal. Cadê, cadê, cadê? Vou botar logo o cursor. Deixa eu pegar aqui o cursor. Vou botar um cursorzinho branco. Se eu não tem um cursor vermelho. Vou botar aqui o cursor. Corto e encaixo. Esse estojo aqui, gente, vai ficar muito útil para o dia dos professores. Esse gorgurão aqui, você pode estampar com o nome da professora que você vai presentear. Vai ficar muito massa. Entendeu? Eu é porque eu quis fazer de frutinha. Eu achei legal a ideia das frutinhas. Mas pode ser com o nome do professor. Entendeu? Eu acho que vai ficar bom porque vai ficar como identificação, né? Ó. Não encaixou certo. Volta. Tá fazendo eu passar vergonha, né, meu filho? Aqui, ó. Aqui. Pronto. Ó. Encaixou. Certo? Eu vou colocar agora um pedaço de cristal. Só para poder eu começar a ver onde é a minha emenda, tá? Eu sei que eu estou ensinando o... Eu estou ensinando para vocês a montar, ok? O molde. É o mesmo molde. A tampa que a gente usa lá no estojo Jumbo. Do grupo dos moldes, tá? Não tenha medo de pegar o molde e variar. Variar modelos, meu povo. A gente consegue. Aí eu vou rebater aqui, ó. Tá, ó. É só repilar. Pronto. Feito isso, eu venho aqui, ó. Aí você vai medir. Olha. Vire assim. Ver se dá certo aqui, ó. Oxi. Ó. Tá vendo? Deixou eu medir aqui direitinho que eu nem acredito. Pera aí. Ó. Porque a gente medindo com o gancho é bem melhor. Olha. Você meça. Aí você vai trazer para cá, ó. Tá vendo? Um centímetro. Um centímetro não. Meio centímetro. Então, eu vou só costurar e rebater. Ok? Essa medida desse estojo, desse folha aqui, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Você pega o molde do estojo Jumbo lá no canal. Lá no grupo dos moldes. E esse aqui você pode fazer qualquer tamanho. Se você já sabe fazer um estojo, tem um molde do seu estojo aí. E você já tá mudando a forma de fazer, tá? Ó. E... Então, você pega o estojo lá do grupo. E faz a medida que eu vou deixar aí na descrição, ó. Tá? Aqui. E vou só rebater aqui para poder ficar bonitinho igual o outro lado. Tá? E... Vai reter porque ela me pediu esse estojo. Mas eu só gosto de gravar quando a gente está inspirado. Quando a gente tá... Sabe? Parece que tudo flui quando a gente vai gravar alguma coisa. Ó. Fiz o pico, ó. Fiz o pico, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou passar o vivo logo da outra peça. Tá? Porque só tem a tampa aqui, ó. Vou passar aqui. Esse estojo não tem alça, tá? Ele não tem alça, não. É... Mas você pode botar a sua etiqueta. Acabei esquecendo essa daíra do moro aqui. Ó. Pra salvar o vivo. Esse estojo aqui da... Esse plástico que eu tô usando aqui da tampa é o 30. E o corpo eu tô usando o 20. Era o que eu tinha disponível aqui, tá? Ó. Eu não... Eu vou fazer com o que eu tenho. Eu não vou comprar material pra poder fazer, né, gente? A gente tem que fazer o que tem. Entendeu? Pronto. Feito isso aqui, ó. O estojo 30 vai ficar bom. Vai ficar bem armadinho. Tá bom? Agora eu vou fazer a montagem, ó. E... Pico com pico, ó. Vou botar um ganchinho. E aqui também. Tá? E... Esse aqui vai dar aqui dentro e esse aqui dá aqui dentro. Tá? Então, bora lá. Eu vou passar aqui a costura. E vou... Ó. Vou costurando e vou rodando a bolsa aqui, ó. Ó. Isso aqui. Ó. Deixa eu virar vocês. Focou a câmera, foi? Ó. Pronto. Tá vendo? Ó. Aí retira o excesso de linha, tá? Onde você desavessar tudo, você retira. Feito isso aqui, eu vou pra parte dos fundos agora, ó. Você pode botar acabamento aqui, tudo. Mas a tendência do estojo é que fique no transparente mesmo. Tá? Aqui. Aí eu venho aqui, ó. Pico com pico, faço de novo. Só que aqui eu tenho que prestar atenção porque a parte do fundo já... Se eu costurar torto, vai ficar torto, viu? Ok? Ó. Aqui. Aqui. Ó. Pera aí. Se eu encaixar aqui pico com pico, não pico. Quando a gente não faz o pico da peça, fica tão ruim pra gente... Ó. Eu vou assim, olhando assim, ó. Medida aqui. Quando não faço o pico. Esqueci. Aí venho pra cá. Ó. Pico com pico. Tá vendo? Ó. E, ó. Aqui. Ó. E aqui. Só costurar. Tá certo? Vou passar a costura. Você pode abrir o estojo, ó. Depois que desceu a agulha, você pode abrir o estojo pra ficar melhor e você colocar a mão por dentro. Por isso que é bom fechar primeiro com a tampa. Tá? Ó. Vou botar a mão por aqui, ó. E vai empurrando. Segura com o dedo, ó. Tá vendo? Ó. E vai-se embora. Como é simples, né? O estojo eu peguei o mesmo molde. Peguei o mesmo molde. A linha quebrou. Pera aí. Continuar aqui, ó. Pronto. Depois de feito isso, aí você vai retirar toda a linha. Tá, ó. Vou refilar e tirar toda a linha. E vou, já volto com ela desavessada. Pera aí. Pronto. Aí. Desavessei. Então, fica um estojo super mega top, porque cabe muito. Pode ser pra maquiagem, mas ela quer pra botar os lápis de cor dela, porque eles são muito top. Então, fica assim. Ela pode bulir, né? E fechar de volta. Se você quiser botar uma alçazinha aqui, bota. Mas eu acho que não achou legal, não. E assim, fica dois zíperes pra poder abrir melhor. Tá? Ó. Tá bom? E aí, gostou? Gente, eu amei. Ó, eu usei o Alclia na parte desse aqui. E usei o outro todo transparente pra ver qual que ficaria legal. Tá bom? Eu gostei dos dois. Você gostou? Espero que sim, tá? Gente, beijo no coração. Vou deixar o molde desse estojo aí pra vocês. E as medidas. Espero que vocês façam e vendam bastante. Que Deus abençoe a você. Que você possa fazer... Olha, tem uma linha aqui. Que você possa crescer. Mesmo em tempos difíceis, Deus sempre dá um escape. Ele sempre mostra uma saída pra você, tá bom? Então é isso. Beijo, gente, no coração. E até a próxima. Tchau.